Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos! Eu sou Priscila Rezende, podóloga, e esse canal é para você que gosta da podologia, tem curiosidade sobre o assunto ou quer cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber toda a notificação quando a gente postar um vídeo novo, compartilha também esse vídeo para que mais pessoas conheçam a podologia e deixa também o seu like, que é muito importante para a gente, assim a gente conhece qual conteúdo vocês gostam mais. E bora para o vídeo de hoje? E bora para o vídeo? E bora para o vídeo? E... 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 Obrigado. 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 Com 2,99. Você tem acesso. A todos esses benefícios. E para participar. É simples. É só você clicar. Aqui nesse botão. Seja membro. Fazer sua assinatura. E se juntar. A nossa comunidade. Quero você lá. Deve ser evidente. Fecharam e fecham. Não. Estou amada que não vem a más. Vou até. Amado. E essa mais nova, entendeu? Não tem a mais velha para cuidar. Ela vem, minha filha, acorda toda. Os dois nunca foram assim, do jeito que ela é. É, vem mais escolheta. Nossa senhora! Briga com eles, parece que a mãe está brigando. Eita! Já vê as confusões que ela arruma com eles. É! Eles ficam deixando ela fazendo o que quiser. E é bom que a mais velha ajuda. É! 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 nem tocar nele ele dói e é duro igual uma pedra a pele fica igual uma pedrinha lá dentro a posição da mão não sei nem como tu conseguia antes porque é um lugar difícil é 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 Obrigado.